Bom, agora a gente vai no banheiro um pouquinho, né? E agora a gente vai voltar agora porque tem um lago lá atrás que acho que dá pra gente fazer algumas filmagens lá. Então a gente vai voltar e gravar lá pra ver o que dá pra gente pegar lá. A gente não vai continuar mais pra frente porque agora vai começar a ficar muito perigoso a estrada e a maioria dos carros pra cá estão usando pneu de neve, né? Ou se não, estão usando... como chama? Aqueles coisas no pneu? A corrente, né? No pneu. E a gente não veio prevenido pra isso, então a gente vai ter que voltar pra não se lascar depois, né? A gente vai morrer, né? Acontecer o negócio de perder a vida aí, né? A gente tá querendo tentar manter o negócio da vida, mas então... Agora a gente vai no banheiro aqui e vai pegar e voltar pro lago lá. E daí eu gravo tudo pra vocês, beleza? E a nós deixa o like aí pra ajudar no trampo aí. E tá muito frio. Tá gravando, filho? A gente voltou no carro porque a gente foi colocar luvas, né? Porque tá muito frio, tá congelando a mão. E também colocar isso daqui no pescoço porque tá muito frio. E minha mãe também foi colocar mais uma blusa, né mãe? Nossa, eu tô com três blusas. Minha mãe tá parecendo esquimosinha, tadinha. É que tá muito frio aqui. E dá pra gente ir ali no meio ali, ó. A gente vai lá, vem pra ver aqui. Dá pra ser feito, né? Então, vou gravar tudo pra vocês. E a japonesada fica olhando aqui pra minha cara, né? Porque eu tô com essa câmera no meio da bagaça aqui. Olha só como que tá o negócio aqui. Os caras brincando ali na neve. Os doidos. E agora aqui o negócio vai ficar bem mais perigosinho, hein? De montão não, né, Flá? Minha mãe tá com medo de onde a gente vai. Vamos ver o que dá pra frente aí, né? O japonês quer jogar o outro na neve. Jogou. Tô preparado? É doido, eu vou jogar vocês também. O japonês jogou o outro na neve ali. Olha o outro na neve. O outro eu não vou calar. O outro eu não vou calar. O outro eu não vou calar. Sua. Olha o outro. O outro eu não vou calar. Essa mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Japonesado aqui fazendo a festa na neve. Eu também acho comum jogar na neve na minha mãe, né? Olha só, gente. É muito daorinha aqui, ó. E tá frio pra pega aqui, né? Eu acho que eles tão achando que eu sou um youtuber assim, né? Famosérrimo. Por isso que eles tão... Eles tão querendo aparecer no vídeo porque tá achando que eu sou um youtuber famoso, né? Vamos lá, tem uma casinha. É, tem uma casinha lá, ó. A gente vai lá naquela casinha e vamos ver o que dá pra frente. Não sei. Pra onde eu tô contando. Tem alguma coisa pra frente, né? Olha só, gente. Uma caverninha aqui. Vamos naquela caverna? A pessoa aqui, ó. É um buraco aqui. Vamos lá pra frente, olha o que dá. O povo tá tudo querendo aparecer na câmera aqui. Tá achando que eu sou um youtuber famoso que vai ficar famoso também. O que é? Não sei. E olha lá, tem gruta pra frente, ó. Olha lá, tem um negócio aqui, ó. Olha lá, negócio de congelo. Ó, gel congelado. Da hora. Olha lá, ó. Vamos ver. Tem um negócio ali pra nós ir. Eu acho que a gente vai ver se a gente entra lá. Então, vamos ver. Eu tenho que pagar um tanto aqui. Acho que 300 e pouco. 300 e pouco adultos. 200 crianças. Então, a gente vai pagar aqui e a gente vai ver o que tem lá pra frente, né? Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês que... Mas parece que tem uma caverna lá, ó. Que dá pra entrar. E tem um negócio de gelo, tá vendo? Que eu tô olhando na coisa aqui. Olha lá dentro, ó. Ah, tá. Pai, seu Rick, né? Você tem que fazer ele, tá fi? Eu quero ir aqui, ó. Nesse negócio aqui, ó. Que é tudo gelo gelado. Bem coisado, ó. Não gravei a entrada, eu esqueci de gravar a entrada, mas... A gente, olha, a gente vem ali de trás, ó. Abaixando, ó. Olha só aqui. Tudo congelado, ó. Muito, ó. Tudo congelado, olha só. Tá derretendo mesmo. Tá caindo lá de cima, ó. Tá caindo lá de cima a água, ó. E tá derretendo tudo aqui embaixo. E tá frio. Não sei se você tá me enxergando aí, meu povo. Tá me enxergando? Vamos, mãe. Vamos, pai. Escambar pela caverna. É tudo gelo aqui embaixo, ó. Aqui é tudo gelo, ó. E tem que tomar cuidado com a cabeça, porque... É caverna, então... O perigo vai se bater, ó. Caçuleta aqui na caverna, hein, mãe? Mãe, tá com medo, mãe? É ótimo. Agora somos a família dos aventureiros. Olha só aqui, ó. Umas coisinhas de gelo, ó. A gente nunca tinha entrado numa caverna antes, assim, mãe? Nunca na vida. Primeira vez, então... Novidar, tá vendo? A gente nem conhecia, nem sabia que venha parar aqui. Daí a gente pegou, errou o caminho. Nossa, que louco. E acertou o lugar. Tá pingando. Ó, Flávio. Senhor. Pegando aqui, ó. Né, então? Sim. Coisei. Tô pegando aqui tudo, ó. A cabeça, tá, ó, aqui, ó. Eu esqueci, galera, de gravar a entrada. Da bagaça. Não? Não, depois quando desceu, só. Olha só, a gente tem que abaixar agora aqui na frente, ó. Ó, aqui já é um exercício aqui, ó. Depois a gente vai ter que voltar, vocês tão sabendo disso, né? Cabeça. Não sei se dá pra vocês verem, tá escuro, mas essa parte vai ficar... Cara... Olha só, a gente chegou na parte aqui agora, que tem um negócio aqui. Não sei o que é na frente. Aí o povo resolveu tirar foto com a na nossa frente. E tem... Eu acho que só até aqui, só depois volta, né? E a gente vai... Vai ver o que tem aqui, ó. Será que a gente morre congelado aqui? Tem uns... É ovo de alguma coisa, esse aqui é ovo de vespa, será isso aqui? Olha só, gente, ó. Tem um negócio de um bicho, que acho que é vespa, esse daqui, não sei o que é. Abelha? O que é isso aqui? Se alguém souber isso, eu sei que tem uns negocinho aqui, ó. Ó, tem uns ovinho aqui, tem bicho aqui dentro, tá? É um casulo, né, mãe? Negócio de... É, daqui é o quê? Penha? 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 Pinha? Pinho? Pinho? Penha. Vou tomar peice, hein? É até aqui mesmo, o negócio aqui é o fundo, aqui é o final do bagulho, ó. Olha só, tem um buraco lá no fundão, ó, tá vendo? Daí, ó, aqui, mas aqui é o fim da caverna, então vamos voltar agora, porque tá esquentando, né? Sim, é, não sei mesmo, mas, né, de caverna, né? Agora a gente vai voltar, porque ali é, é isso, né? Assim, né, o negócio assim, né, de falar, tá, mas é, é daorinha. A gente tem que andar agachado aqui, é até um exercício aqui, né, tô até suando, na verdade. Tem uma mulher falando aqui em chinês, não sei o que é isso. É, é chinês mesmo. Esse papelzinho a gente nem precisou, né, na verdade, né, essa palhaça, o tamanho é de eu. Vou gravar, mas só que depois eu tenho que postar, porque aqui não tem sinal. Não. Da hora, né? Aqui, essa parte aqui, ó. Vamos tirar foto? Vamos tirar foto? Vamos. Aqui é a saída. A gente agora tá saindo da caverna. Esqueci de, na verdade, gravar a entrada, né? A gente entrando. Mas aqui é a saída já, ó. Olha só. Meu Deus. Aqui é a entrada, né? Já tá bem saída, né? Eu acho que é... É um exercício. Mas agora a gente tá saindo aqui da caverna. E tem que subir escada, tá vendo? Cuidado como ele tá escorregando, tá? Tem que subir escada. E isso mata um pouco a gente, né? Então a gente tem que ir com calma, né? Pera aí. Vai. Não basta o frio. Tem que subir essa escada ainda. Deus que me perdoe. Bom, a gente... Deixa eu arrumar essa touca aqui. Eu tô pressionando. Pai, touca, 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 touca. Deixa eu ver. Tô com a Tamiya. É porque a gente saiu agora da caverna. Não sei se deu pra filmar muito certinho lá. Porque tem que ficar agachando. Meio assim, meio corcundinha. E não dá pra fazer muita coisa ao mesmo tempo. Oi! Quase que eu caí. E agora? Quase que eu dou uma queda agora. E eu faço que eu bato com as minhas cunhas no chão. Fazer que nem a mulherada ali, ó. Então eu tenho que tomar muito cuidado onde que a gente anda, é... Daí a gente acabou de sair da caverna. E agora a gente vai voltar e passar num lago que tem lá pra frente. Então, vamos ver o que que dá pra frente aí, né? Tô gravando pra vocês aí. A gente achou essa caverna aqui e de repente, né, pai? A gente errou o caminho. Depois a gente parou e veio no banheiro. Uns 300 metros. Falou assim, ó, tem um caminho aqui. A gente veio no caminho. Nós fomos no banheiro. E eu olhei o que sabia que tinha uma caverna na frente, né? Aí eu falei pro Flávio, o que que é ali? Aí ele falou assim, é uma caverna. Vamos lá ver, então. E a gente escambou lá no meio da caverna. E é da hora, bem da hora. A gente nunca tinha entrado na caverna antes. Então, a primeira vez. Pagamos aproximadamente. Pagou 300 reais de cada um. No Brasil, uns 70 reais. Os três? Os três, só pra visitar. É, 70 reais, mas pra entrar na caverna e você mandar dois minutos lá dentro já voltar. Muito caro, mas valeu a pena. Até, porque a gente nunca tinha entrado, né? A gente agora vai voltar e ir embora, porque a gente ia virar no lago ali. Só que na pista, assim mesmo, no meio da pista já tinha neve. Então é perigoso, porque o carro da gente não tá com pneu de neve. E a gente tá querendo morrer. Olha lá, eu fujo lá atrás, ó, que bonito. A gente dá pra ver. Ali atrás, ali, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Bem ali, ó. Aqui, ó. Bem ali, ó. Bom pessoal, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Porque agora nós estamos voltando pra casa, né? E se você gostou do vídeo, eu peço pra que você deixe seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, eu peço pra que você se inscreva no botãozinho aqui embaixo de inscrever-se. É, compartilhe o vídeo com seus amigos. E a partir de agora, vamos estar, né? gravando vários vlogs, assim, externos, né? Então, é isso aí. Vai, dá um tchau aí pra galera. Tchau, tchau, galera. Até mais. Deixa o like. Deixa o like, por favor. Compartilha o vídeo. Tchau, mães. Cadê tu? Fala. Bye, bye. Até o próximo. Deixa o like. Deixa o like. É isso aí, pessoal. Deixa o like, se inscreva e compartilha o vídeo, beleza? Até semana que vem. Fala. Pronto. So fuck that little mouse, cause I'm an albatross. Woo! I'm an albatross. Why? I'm an albatross. I'm an albatross.